Música Complicado, aqueles bagulhinhos estão tudo empenados Bom pessoal, gravamos ali na barraquinha Agora a gente vai na barra aí Vai lá na barca lá e vamos ver o que que acontece Não sei se eu vou conseguir pegar Tô com medo de deixar meu celular cair Mas vamos lá, vamos ver o que que dá Uma vez só Então a gente vai lá uma vez só a todo mundo E vamos ver no que vai dar, mano Se eu conseguir gravar, fechou então, então já era Vamos lá, vamos ver o que que acontece Vamos ver o que que acontece lá, mano Então não esqueça de se inscrever aqui no canal, mano Segue aqui no Instagram, tá? E tamo junto, valeu Mano, vocês não estão ligados, mano É muita emoção tá aqui, velho Vocês tá doido E anda aqui comigo nessa pontinha aqui O negócio aqui é louco, mano Bagulho louco Eu tô com medo meu celular cair, eu ficar sem meu celular Mas vamos ver no que vai dar isso aí, mano Vou segurar ele aqui na melhor forma possível Tá? Peço desculpa pela iluminação, tá escuro O luz tá lá na outra ponta Não sei se tá dando pra vocês verem aí Mas tem dois viados aqui lá na ponta Ei! Grava Vocês Grava vocês Vocês Câmera, câmera Bota a câmera pra vocês Bota a de trás pra vocês A de trás pra vocês Vamos gravar aí mesmo Grava aí com nós mesmo Mano, bagulho louco então, mano O negócio aqui é top, velho Eu vou segurar meu celular do jeito que tá aqui E vambora, mano Vambora, vambora, vambora Vai começar o bagulho aqui, mano Começar o bagulho Bagulho louco O que você tem a dizer? Muito medo? Não, eu acostumei Então vambora, mano Inscreve aí, deixa o like Se a gente tá aí vivo dessa daqui, né? Partiu Bota o zoom aí Seu 10 não vai desfocar, viu? Vamos ver no que vai daí, mano Bagulho louco Bagulho louco, louco, louco Vai subir, começou a aventar já Vambora, vambora, vambora Bagulho louco, bagulho louco Hold me close till I get up Time is barely on my side Tira só, vambora Aí tá impressão que você vai voar daqui de cima Bagulho louco Aqui já tá de boa, vambora Tá de boa Mano, do céu, velho Você tá doido Aqui já vem o velho Moleque que tá das trevedeiras, velho Tá tremendo, velho Segurei a tela de dentro, ó Bem mais alto Bagulho louco, bagulho louco Vou virar a câmera aqui Não, 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 não Fim de novo Melodies we haven't played Now I don't want no rest Tchau, tchau. 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 Felizmente São Pedrão acabou, uma das melhores festas que tinha, é onde a gente encontra amigos, parentes, né, e felizmente acabou, mano, mas ano que vem, fé em Deus, a gente tá aí, e espero que ano que vem a gente deixe com a qualidade também melhor, né, com a camerazinha melhor, e com mais conteúdo pra gravar também, mano, porque a gente chega, sai de casa com o intuito de gravar uma coisa, chega lá, muda tudo, né, você acha que você tá, você vai gravar, vai gravar, vai gravar, aí você decide brincar, você decide ir se divertir, e acaba que esquecendo de gravar, faz aquelas gravações meia rápida, não grava direito, né, eu acho que nesses dois vídeos que eu postei, que eu tô postando, é, tem alguns erros, né, algumas, algumas falhas minhas, mas nada que, o tempo não conserte, né, mano, então, é, esse vídeo ele vai ficar um pouco extenso, porque, como eu falei no outro vídeo, o segundo vídeo que eu ia soltar sobre o São João, sobre o São Pedro, ia ficar um pouco extenso, então eu vou gravar até um pouquinho mais tarde, né, mas eu espero que vocês gostem, é, já se inscreva aí no canal, me segue aqui no Instagram, e, e, vambora, mano, vambora, porque a gente precisa crescer esse canal, e eu preciso muito da ajuda de vocês, então, partiu, eu vou mostrar um cara aqui, que tá destruidão, tá morto, tá morto, hum, nada, tá morto esse cara aqui, tá, literalmente, tá morto, ó, então, mano, segue aqui no Instagram, mano, tamo junto, se inscreva no canal também, e, daqui a pouco, eu volto com vocês, fui! E aí, o vídeo, espero que vocês tenham gostado, mano, mas, se você gostou, já, vai aqui, mano, nesse botãozinho vermelho que tem aqui, se inscreve aí, mano, ative o sininho de notificação, pra você não perder nada aqui do canal, me segue também no Instagram, mano, que é esse que tá aparecendo pra vocês aqui agora, tá na descrição, aqui, primeiro link na descrição, e também tem um segundo link, que é do vídeo anterior, do São Pedro 2019, então, se você não curtiu ainda, curte lá, vai lá, assiste lá, deixa o teu like lá no outro vídeo, deixa o teu like aqui também, pra ajudar essa família a crescer, mano, eu, sinceramente, tô me surpreendendo com o canal, tá tendo muita visualização, tá tendo, tá tendo muito like aqui, mano, e eu tô me surpreendendo, tá chegando vários inscritos aí também, então, se você tá assistindo, você gosta aqui do canal, quer me ajudar, mano, então, se inscreve aí, ative o sininho de notificação, deixa o like, e tamo junto, e, valeu, é nóis, tchau, 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 tchau